Fala pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu sou o Neto, gestor imobiliário especialista em condomínios aqui em Paulínia. Pessoal, hoje nós estamos aqui no condomínio Jardim dos Lírios. Acho que esse é o primeiro imóvel que eu vou filmar aqui pra vocês nesse condomínio. É um condomínio novo, tá? Condomínio aí que fica numa localização ímpar. Você tem aqui tudo vizinho de parede do condomínio. Posto de gasolina, farmácia grande, academia, tudo aqui. Aí fica em frente a uma rotatória daqui de Paulínia, que tem toda essa estrutura aí pra você aqui disponível. É um condomínio exclusivo, são poucos lotes. Condomínio numa localização ímpar, como eu já disse, tá? Então você vai querer conhecer. Pesquisa aí, Condomínio Jardim dos Lírios em Paulínia. E aí depois você me chama aqui, que eu vou ter o prazer de apresentar pra você esse condomínio, essa unidade. Vai entrar outras unidades aqui também nos próximos dias à venda, tá? Vai vir aí várias opções aí pra você nesse condomínio. 140 de construção, 200 metros quadrados aí de lote, tá? É um condomínio que vai te oferecer uma valorização muito top. As casas estão começando a ficar prontas agora, tem pouca gente morando no condomínio. A hora certa de você comprar e investir é agora, tá? Daqui um ano, você vai olhar pra trás e vai falar, puxa vida, Neto, por que eu não te dei ouvido? Por que eu não comprei? Aqui, dos 140 de área construída, são três dormitórios, a fachada aí bem contemporânea. Olha só, tem esse brise de alumínio aqui que deu um charme aí bem legal na fachada. Temos um paisagismo aqui também bem legal aqui na frente, já formando um caminho de entrada ali para a porta social. A garagem é bem ampla, dois carros ali cobertos, mais dois aqui na rampa descobertos, tá? Vamos entrar lá conhecer um pouquinho junto comigo. Fechadura digital aqui na entrada, as esquadrias todas na cor preta, o puxador acompanha a porta aqui na cor preta, tá? Deixa eu fechar aqui. O living aqui é bem amplo, tá? Vou dar um passo pra trás aqui pra vocês entenderem aí o tamanho do living. Cozinha estilo americana, bem moderna, o living aqui são dois ambientes, sala de TV e sala de jantar. Toda casa já é climatizada, inclusive o living aqui com um aparelho de 24 mil BTUs, tá? Dá uma olhada. Bem bacana, né? Olha só, cozinha aí toda moderna, repleta de marcenaria. Você tem forno, você tem micro-ondas, você tem cooktop. Essa coifa aqui, olha a elegância, a cor dela, né? Contrastou perfeitamente ali com a parte aqui do revestimento atrás, com a marcenaria, né? Deu um... ficou muito legal. Ó, tudo prontinho aí, esperando você, tá? Aqui nós temos um living aqui bem amplo, né? Área gourmet, que faz a integração aqui com o living ou não. Você pode abrir essa porta por completo aqui ou deixar ela fechada, tá? O gourmet também, muito legal. Olha, dá uma olhada. Olha só. Corredor lateral aqui com paisagismo, tá? Você tem as pedrinhas aqui também que dão um charme. Fica bonitinho de ver, né? Você tem os três dormitórios aqui que são porta-balcão viradas aqui pra esse corredor. Casinha do gás ali no fundo, tá? Área de serviço. Área de serviço aí toda planejada também. Dá uma olhada. Pessoal, corre ali na descrição, dá uma olhada no valor dessa casa. Quando eu falar pra você entender onde que tá localizado esse condomínio, o valor da casa e o que que ela tá te oferecendo, você não vai entender nada, tá? Você só vai perguntar aonde que eu assino. Olha isso. O banheiro aqui tem toda a preparação pra receber LED atrás do espelho também, se você tiver interesse na hora de colocar seu espelho, tá? O pessoal tá terminando a instalação dos acabamentos ali ainda. Tem armário. Já tem boiler instalado funcionando, inclusive com acionamento por programação, né? Tem o sensor, o ar-condicionado, dormitório 2. Todas as esquadrinhas, inclusive da área de luz aqui, tem aí a tela mosqueteira. Você consegue abrir, deixar arejando aí e deixar a mosqueteira fechada, né? Suíte. Ambiente da suíte aqui, ó. Esse ambiente é só pra sua cama. Dois móveis de apoio. Ar-condicionado, painel da sua TV, espaço pro seu closte aqui, essa revisão pro Nostinho U, muito bacana. Banheiro do casal aqui, ó. É isso, gente. Tá disponível, tá? Se estiver buscando algo nesse sentido, pode ir me chamando aí. Meus contatos estão todos aí na descrição. Um abraço!